Divisa Alegre, o Fantônio, tudo o que com o Fantônio lá? Olha o Fantônio aí, você vai contar pra mim sobre esse crime de Divisa Alegre. Boa tarde, Fantônio. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar o suspeito. Ele aparece nas imagens golpeando a pessoa, a vítima, o Marcos, e depois a polícia chegou à conclusão de que essa pessoa que acertou vários golpes a paulada no Marcos era o irmão dele, de 35 anos. A vítima tem 20 anos, ela foi identificada, o Marcos Costa Coelho, de 20 anos, ele morreu por conta dos golpes de pauladas que levou do irmão dele de 35 anos, é o que consta no boletim de ocorrência, e tudo começou numa briga dentro de casa. Os dois tiveram desentendimento e, segundo testemunhas, o Marcos teria dado um golpe por trás da orelha do irmão dele, quase tirou a vida dele, e imediatamente, aí o irmão de 35 anos, armado com um pedaço de pau, foi atrás dele e o golpeou no meio da rua. E, felizmente, uma pessoa chegou rapidamente, interferiu, ele cessou as agressões, a vítima foi socorrida, mas, infelizmente, não resistiu. Em seguida, após certificar da morte da vítima, as equipes foram atrás do suspeito, e ele foi encontrado em casa e ele assumiu, ele contou essa história, que foi amparada também por testemunhas. Então, Nicoméides, por conta de uma briga entre irmãos, um tirou a vida do outro. O suspeito foi levado para a delegacia e vai aguardar o julgamento, a decisão da justiça no presídio da região, Nicoméides. É, que coisa...